Olá, pessoal! Eu sou a Berenice Danck e estou aqui com o Samuel Dantas para falar mais sobre energia, gestão de risco e derivativos. Samuel, nós estamos vivendo um preço de energia que tem subido bastante em função de questões climáticas e aqui o objetivo é entender um pouco mais o que está acontecendo. Você pode nos explicar e mostrar também esse histórico de evolução do preço recente? Olá, Berenice. Olá, pessoal. Claro, vamos falar assim, por que o preço da energia tem aumentado tanto nas últimas semanas? Primeiramente, eu acho que é importante a gente entender que a nossa matriz energética é uma matriz basicamente hidrotérmica. A gente tem ali a complementariedade das fontes solar, eólica e biomassa, que são as fontes renováveis, mas isso ainda é considerado pouco em relação ao suprimento do país como um todo. Então, nós temos como formador de preço uma dependência das precipitações que é ocasionada pelas chuvas, que, por sua vez, aumentam as vazões e aumenta o que a gente chama de ENA, energia natural afluente, que é nada mais nada menos do que o quanto de energia pode ser gerada de acordo com a água que está naqueles reservatórios, certo? E o preço tem aumentado justamente porque o país tem vivido um período de certa escassez, algo bem parecido com o que aconteceu lá em 2021, e também em 2017, e também em 2015. Então, esse fator é algo muito sazonal que a gente pode perceber no mercado de energia como um todo. E, se vocês pararem para lembrar, nós também estamos no período seco, as vezes em que o país tem menores índices de precipitação. Então, vamos dar uma olhada nos gráficos? Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, aqui, eu trouxe para vocês um olhar do preço da energia dos últimos quatro anos. Nós estamos olhando o histórico da média mensal do PLD. A gente pode perceber que, em 2021, a gente teve um período bem estressado no preço da energia, em que o preço da energia começou a subir aqui por volta de maio e foi subindo no período seco até chegar no teto do PLD, né? E permaneceu ali no teto ou próximo do teto, principalmente nos meses de julho, agosto e setembro. Algo muito parecido com o que estamos vivendo agora, certo? E aí, logo depois disso, a gente pode perceber que veio o período úmido, ou seja, o Brasil começou a voltar a ter bons índices de precipitação, as vazões dos reservatórios se recuperaram e o preço se permaneceu baixo, né? Durante todo o período de 2023 e 2024 e 2022 também. Então, o que eu quero que vocês observem? Vocês estão vendo que aqui no final da curva de 2024, a gente está começando a ter novamente o comportamento que a gente teve em 2021? Isso se dá porque, como eu falei, nosso país tem uma matriz basicamente hidrotérmica. Se eu tenho os níveis dos meus reservatórios baixos para despacho de usinas hidrelétricas, o que eu faço? Eu vou despachar usinas termoelétricas para poder suprir a demanda do país. Quando isso acontece, o preço da energia termoelétrica é mais elevado. E aí, o preço da energia acaba subindo. É o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Eu trouxe aqui para a gente analisar a curva de preços horária do dia de ontem, o último dia de setembro, 30 de setembro de 2024. Se vocês analisarem, a gente teve um despacho térmico elevado em relação ao que a gente vinha apresentando em 2022 e em 2023, fazendo com que o preço diário, ou seja, a média das horas do dia de ontem, do dia 30, permanecesse na faixa dos R$ 590 a R$ 600. Por isso, quando a gente entra aqui no site da CCE, a gente pode perceber que a média do dia de hoje está seguindo um pouco da de ontem, na faixa dos R$ 609,48 no Submercado Sudeste. E agora, neste momento, das 10 horas da manhã às 10h59 do dia 1 de outubro, está em R$ 583,41. E vamos fazer um gancho sobre o que a gente já ensinou aqui? O preço do PLD é baseado no CMO, que é o Custo Marginal de Operação, ou seja, o preço da usina mais cara que está sendo despachada neste momento. Isso significa que a usina mais cara que está sendo despachada agora tem o valor de R$ 583,41 por MWh. Olha que legal! Tudo isso é divulgado em tempo real para o mercado pela CCE e pelo ONS. Ficou claro, Berê? Perfeito, Samuel. E essa situação de variação de preço e agora de uma alta muito importante, voltando aí para patamares dos maiores que já viram do histórico de preço PLD, ela afeta todos os participantes dessa cadeia, os geradores, aqueles que são distribuidores e também os consumidores. Bem, consumidores, sem dúvida, são afetados. Até fizemos aqui um vídeo explicando um pouco mais sobre os consumidores cativos e livres. Mas conta um pouquinho para a gente a diferença desse impacto para geradores e distribuidores, Samuel, por favor. Vamos lá. Eu diria que o preço da energia, ela afeta todo o mercado, né? Primeiro o consumidor, porque ele paga a conta, né? Então, se o preço da energia sobe, o consumidor vai pagar uma conta mais alta. Agora, os geradores, tudo depende do portfólio de compra e venda deles. Então, o gerador, ele tem uma necessidade de garantir receita e previsibilidade de receita. Então, tudo depende do quanto ele está vendido e em que prazo ele está vendido. Já o distribuidor, ele contrata a energia dele nos leilões. Então, ele acaba sendo o guarda-chuva do setor elétrico. Então, quando ele tem que... Quando estamos em um período de estresse, a ANEL define a bandeira tarifária, né? E o distribuidor é o responsável por coletar essa receita dos consumidores, cativos principalmente, e repassar isso para a conta bandeiras. Mas tem um agente importante que você não citou e quando a gente fala de mercado livre de energia é muito importante citar, que é o comercializador, né? O comercializador, ele... Qual que é o negócio do comercializador? Ele compra para vender, certo? E, às vezes, ele também tem um portfólio de geração dentro do seu portfólio, do seu book, né? Então, ele faz... Ele joga nessa arbitragem. Então, eu compro a 200 e vendo a 205. Eu compro a 300 e vendo a 305. E, às vezes, pode ser o contrário. Às vezes, eu posso comprar a 205 e vender a 200 porque o preço caiu. Então, tudo isso coloca os agentes do setor e, principalmente, os que estão no mercado livre de energia, porque eles seguem o preço do PLD e, consequentemente, da curva forward, num grande ambiente de volatilidade. E como você pode perceber ali no gráfico que eu te mostrei, né? A volatilidade do preço da energia no Brasil, especificamente, é uma volatilidade muito alta. Trazendo alguns números para você ter uma noção. A volatilidade do dólar, em 2023, foi 8%. O preço da energia foi 40%. Então, a vol é igual a risco. A alta volatilidade é igual a risco. Perfeito. E esse tema sobre gestão de risco e como se proteger é alvo aqui de outros vídeos que temos também relacionados ao universo de energia. Mas eu gostei muito desse momento em que você estava comentando aqui da situação de um comercializador, né? Que no agronegócio, por exemplo, a gente costuma chamar de tradings, né? Então, quando a gente fala de tradings do agro, é quase inconcebível você encontrar uma trading que, por exemplo, compra uma commodity e não faz já esta fixação de preço na outra ponta, né? Bem, normalmente, vendendo esse preço futuro através de um derivativo. Então, ali, aquela trading já amarra a margem, quer dizer, o resultado bruto desse negócio que é a diferença entre o custo e a receita que ela é capaz de produzir. Exatamente para mitigar esse risco de, por exemplo, eu comprar a 205 e, de repente, o preço cair e eu ter que vender numa situação mais barata ou, enfim, níveis muito maiores de preço e de variação de preço como a gente vive intensamente nesse mercado. Então, é para ir travando essas margens e garantindo esses resultados que fazemos as fixações de preço futuros e é exatamente aí que a gente começa a ver cada vez mais o derivativo surgindo e começando a ganhar algum espaço nesse mercado de energia, né? Que está se desenvolvendo nesse tema e estamos aqui, aliás, para ajudar a difundir cada vez mais essas práticas. Muito bem. Então, Samuel, vamos agora fazer um resumo aqui sobre a função dos contratos de energia nas visões do gerador, do consumidor e do comercializador? Claro. Exatamente, Bere. O que você falou é muito pertinente, né? E esse link que você fez com o agro é muito legal porque mostra exatamente a evolução da commodity energia em relação a outras commodities no Brasil. Então, independente se você vai travar via derivativos ou via contrato físico, qual que é a função do contrato para cada uma dessas partes? O gerador, eles precisam garantir receita. Receita previsível para poder entregar aquela energia que é gerada. Já o consumidor, não. Ele tem uma visão da despesa porque a energia para ele é um custo. Então, ele precisa se proteger dos aumentos inesperados. Já o comercializador, veja bem, ele compra para vender e às vezes ele vende a mais, às vezes ele vende a menos e às vezes ele gera uma parte desse portfólio, desse book. Então, o comercializador, o contrato serve muito como um ajuste de posição para equilibrar a oferta e a demanda. Então, o contrato de energia, seja ele um contrato de derivativo ou um contrato de energia no ambiente de contratação livre, ele serve, ele tem diferentes serventias para cada ótica de negócio. Certo? Está claro? Perfeito, sim. E um ponto que eu achei interessante também que você estava explicando em um treinamento nosso é que esse preço de energia que você comentou no início desse vídeo, ele é um preço hoje muito referenciado numa matriz hidro. Mas, cada vez mais, a gente vê a participação de outras fontes renováveis como a eólica e também os painéis solares cada vez mais se difundindo. E o que a gente tem hoje é um debate sobre a possibilidade de revisar a formação desse preço PLDI. E, claro, impactando a todos dessa cadeia, correto? Isso mesmo. E olha só, eu como engenheiro de energia vou te dizer que, embora as fontes renováveis estejam aumentando a sua participação na matriz energética, a gente sempre vai precisar da matriz térmica para poder suprir o país em momentos em que nós não tivermos variáveis favoráveis a isso. Então, atualmente, está sendo discutido na CCE a entrada do New Wave, que é o modelo matemático que faz a formação de preço no país, o New Wave híbrido, que visa exatamente trazer melhores visões sobre qual está sendo o efeito das renováveis na formação de preço do país. Isso porque o preço de energia, antes, tinha uma maior dependência das variáveis hidrotérmicas. E isso está em discussão no sistema, e assim que for evoluída, a gente vai trazer um vídeo aqui na Dunk para falar sobre o tema. Perfeito, muito bom poder participar e ajudar a construir toda essa evolução do setor. Então, muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e segue conosco porque temos outros vídeos explicando mais sobre energia, gestão de risco e derivativos. Obrigada, Samuel. Tchau, tchau. Até...